Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Primeiramente aqui também gostaria de parabenizar a Unifacef, onde estivemos lá, juntamente com a Lurdinha, o vereador Ronaldo, o Cacá, a Vela Mota, o vereador Marcelo Tid, mas isso é uma obra em conjunto com todos os vereadores, com a Prefeitura também, que aprovamos esse projeto, onde são 16 consultórios, onde vai ter atendimento com especialista, como clínico geral, ginecologista, pediatria, em parceria com a UBS lá do Jardim Ela Rosa. Até quero parabenizar aqui o ótimo trabalho que a coordenadora de lá, Cacilda, faz, uma pessoa que acolhe todos com muita tranquilidade e faz um ótimo trabalho, juntamente com toda a sua equipe. Parabéns, Cacilda, pelo trabalho que faz, por onde você já passou, já tinha oportunidade de trabalhar com você também, mas continua sendo uma pessoa que atende a todos. Gostaria de agradecer e parabenizar também o trabalho lá no Cadastro Único, pela gestora Loren e toda a sua equipe de trabalho. Estive lá na última semana, para quem não sabe ainda, mas o Cadastro Único era lá no Champanhar, agora mudou de local. Está lá no centro, próximo à Escola Industrial, na rua General Osório 1645. E também atende a agendamentos pelo telefone 3 711 93 40 e também pelo WhatsApp 999 78 73 20. E onde lá são atendidos por regiões. Na segunda-feira atende o centro, na terça a região norte, na quarta a região leste, na quinta a região oeste e na sexta a região sul. Esses agendamentos, parece que esse mês já estão todos lotados, mas o que a gente pede, que é mais da metade das pessoas que às vezes agendam para fazer esse Cadastro Único, não estão indo. Então, a gente pede que as pessoas que fazem, que senão tomam a oportunidade de outra pessoa que precisa fazer esses cadastros, que são cadastros como a Bolsa Família, Renda Mínima, Vale Gás, Auxílio Brasil, onde tudo, primeiramente, é feito através do Cadastro Único. Então, nossos parabéns ao trabalho lá da Loren e toda a sua equipe. Ontem, no projeto vereador perto de vocês, estive visitando o Aeroporto 1, lá no centro comunitário, onde o presidente Alemão, lhe mandar um abraço ao Alemão também, ao senhor Cristalino, que está lá com o pessoal, os alcoólicos anônimos também, que faz um excelente trabalho. E fizemos várias reivindicações, desde a reforma do centro comunitário, pintura, telhado. Lá a demanda é muito grande também, em vários outros tipos de requisitos, até a bandeira do nosso presidente, que é a ampliação da Avenida Laio Cris de Vieira Coelho, que é um fluxo que liga lá o Aeroporto 1, Aeroporto 3 e 4, que a gente sabe que é dessa obra que ele vem lutando há muito tempo e que possa ser realizada em breve. Também colocação de calçadas, a falta de iluminação, até que a Lurdinha falou aqui, estive nessa praça em Lurdinha duas vezes lá no Urto, mas isso é uma coisa que acontece em vários pontos da cidade. E lá no aeroporto também, muitos questionamentos de iluminação pública em praças e até faltas de ruas mesmo que está faltando. Também a limpeza de terrenos particulares e públicos, linha de ônibus para a UPA, linha de ônibus para até o final do Primavera, também pedi de lombadas, lombofaixa, reativação do centro comunitário no Jardim Alvorada, também a parte de recapiamento também foi solicitado, também com uma sinalização de estacionamento na Avenida Carlos Haddad. Então foram várias demandas que a gente teve lá com o pessoal do Jardim Aeroporto, estaremos encaminhando ao prefeito e dando a posição para os moradores e que a gente vai cada semana estar em um bairro da cidade. Por hoje é só, muito obrigado a todos.